Fala aí galerinha! Beleza joia? Nesse vídeo estarei montando o meu novo sistema de criação de peixes. Assistam e veja como vai ficar. Aproveita para se inscrever nesse canal e aperta o dedo no like. Aproveita para se inscrever. 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 Para se inscrever. Se inscrever. Aproveita para 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 se inscrever. Tchau, tchau. Aproveita para se inscrever. Tchau. 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 e aí para a sujeira maior fica lá embaixo daí vai sair aqui é só água limpa entendeu vai sair no fioca tem só água limpa assim que eu tinha feito entendeu Ai comm o Ok e aí e aí e aí e aí e aí E aí A CIDADE NO BRASIL Eu nem posso vir aqui, né? Não posso te embolgar, né? Só tem que ficar assim, né? Enchi a caixa logo cedo, para eliminar o cloro da água. A tarde tive de soltar os peixes, pois não tinha onde deixá-los. Esse é o dois, né? Dois... Ah, queria soltar. Três... Ah, um bolão! Tem quantos de larga é carpa ali? Não sei. Um... Só queria... É. Comecei a contar a quantidade de peixe, mas logo me perdi nas contas. Eu não vou contar. Ok, ok. E desisti de contar. Acredito que não passa de 100 no total. Escrevi. 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 Um... Um. Um rio. Um rio. Tá bem ali, pãe. Tem um grande. Vai embora. Olha embora. Vamos lá. Obrigado por assistir até o final. Deus abençoe sempre. Deus abençoe sempre.